E essa daqui é do meu parceiro Lázaro Vieira e Alisson Barros Eu tenho muito dinheiro É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Eu não deixo ninguém pagar Sou filho de fazendeiro E gosto de raparigar No bar que eu chego O garçom pode derramar Eu tenho muito dinheiro É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Eu não deixo ninguém pagar Eu sou filho de fazendeiro E gosto de raparigar No bar que eu chego O garçom pode derramar Não volto hoje Não me espere pra dormir O meu relógio só tem hora pra sair Sou desse jeito E gosto da minha vida assim Elas me chamam de rico Bem novinho Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tem farra no caminhão Eu tô chegando Eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico bem novinho Filho de fazendeiro Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tem farra no caminhão Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Trail up dokap que eu tô chegando Eu tô chegando É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Eu não deixo ninguém pagar Sou filho de fazendeiro E gosto de raparigar No bar que eu chego O garçom pode derramar Eu tô chegando O garçom vai rolar Eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico bem novinho Filho de fazendeiro E pra cantar comigo, ele Eu tenho muito dinheiro, é o meu pai que dá Em todo bar que eu chego, não deixo ninguém pagar Sou filho de fazendeiro e gosto de raparigar No bar que eu chego, o garçal pode derramar Não volto hoje, não me espere pra dormir O meu relógio só tem hora pra sair Sou desse jeito e gosto da minha vida assim Elas me chamam de rico, bem horrível Eu tô chegando, eu tô chegando com o som do meu paredão Eu tô chegando, eu tô chegando, tem farra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando, vai rolar o desmantelo Rico, bem novinho, filho de fazendeiro Eu tô chegando, eu tô chegando com o som do meu paredão Eu tô chegando, eu tô chegando, tem farra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando, vai rolar o desmantelo Rico, bem novinho, filho de fazendeiro Valeu meu parceiro Zé de Freitas, obrigado pela participação Ajuda o doidinho Zé, que Deus o nome e seu sucesso é sempre meu ré Tamo junto moral, joga pra cima que é sucesso Isso é JP Farrador e o forró dos dois meninos Ser feliz pra mim não custa, é claro Com você do meu lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na brunha E que mistério você tem Arrumei as malas, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Quero assumir pro Brasil Por que te amo eu nem sei Mas, quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Galera da mais FM Por que eu te amo eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Paredão Paredão, carga pesada Paredão, carga pesada Emana do paredão lá de russas Meu padrão Carlinho de Guadu Alô, Júlio e Barçom Eita, porra, seu Meu padrão Arthur Sousa Divulgações ali, Barros Meu padrão Cicino Treine Alô, meu parceiro Rodésio Eita, porra, seu Sucesso novo, forró dos doidinhos Isso é mais um Composição do meu padrão Alisson Barros Bora, bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana É sábado de novo Bora, bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana Hoje é sábado de novo Paredinha, sem noção Paredão, desabajado E pão, grita, mas nós Vamos, dois, vem aí Vé, descolou Mais uma semana passou Tô liberado Acabou o expediente Eu vou enxerotar A mulherada tá chamando Pra eu ligar meu paredão Eu sou raqueiro, playboyzinho Eu vou botar pressão Mais uma semana passou Tô liberado Acabou o expediente Hoje eu vou enxerotar A mulherada tá chamando Pra eu ligar meu paredão Sou raqueiro, playboyzinho Eu vou botar pressão Olha que vai, que vai, que vai, que vai Descendo até o chão As menina fica louca Descendo até o chão Olha que vai, que vai, que vai Descendo até o chão As menina fica louca Com a mão no paredão Bora, bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana É sábado de novo Bora, bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana É sábado de novo Bora, bebê Bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana É sábado de novo Bora, bebê Bora, meu povo Chegou o fim de semana É sábado de novo Chega pra aqui, Edson Cantor, 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 cantor Chegando o pacete O couro Sorrado os dois Guirim É sábado de novo Cantor está aqui O menino é o criador Mais uma semana Passou Tô liberado, acabou o expediente, hoje eu vou encher o tala, a mulherada tá chamando Lica meu paredão, eu sou vaqueiro, prevozinho, eu vou botar pressão, mais uma semana passou Tô liberado, acabou o expediente, hoje eu vou encher o tala, a mulherada tá chamando Lica meu paredão, eu sou vaqueiro, prevozinho, hoje eu vou botar pressão, olha que vai, que vai, que vai Descendo até o chão, as malvinhas ficam loucas, descendo até o chão, olha que vai, que vai, que vai Descendo até o chão, a malvinha fica louca, com a mão na parede Bora bebê, bora meu povo, chegou final de semana, é sábado de novo Bora bebê, bora meu povo, chegou final de semana, hoje é sábado de novo Bora bebê, bora que bora meu povo, final de semana, hoje é sábado de novo Bora, meu povo, chegou final de semana Pansar pra continuar Vale, meu parceiro, o barro Obrigado pelo convite É que sou o cantor, o forró dos cantinhos Abraço, galera Valeu, é que sou o cantor E o forró do boliboli Obrigado pelo ajudo, velho São J também, o forró dos cantinhos Estourou, ré Tchau, mulher, tô indo pra raqueirada É meu estilo de vida Eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declaro, escolho raqueirada e não você Isso é JP, parradoio, meu forró dos doidos, menino E o patrão do amizade do milhão Depósito de construção Lisboa Amarás E só por você mudei Pra te ter como namorada Só não peça, por favor Pra eu deixar a raqueirada E por você perdi mais Eu deixei até de beber Mas sem a vida ligada Eu prefiro perder você Desde pequeno que eu corro lá no sertão Pra depois que vir a homem Mulher, me botar pressão Não toque mais no assunto Essa vida não deixo não Você é o meu amor Mas a raqueirada é minha paixão Tchau, mulher, tô indo Pra raqueirada É meu estilo de ruína Eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declaro, escolho raqueirada e não você Tchau, mulher, tô indo pra raqueirada É meu estilo de ruína Eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declaro, escolho raqueirada e não você E só por você mudei pra te ter como namorada Mas não peça por favor, pra eu deixar ela laquejada E por você fiz demais, eu deixei até de beber Sem a vida de gado, prefiro perder você Deixa pequeno que eu corro no sertão Pra depois que virar homem, mulher, vir botar pressão Não toque mais no assunto, essa vida não deixo não Você é o meu amor, mas raquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra raquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não declaro, escolho raquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra raquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não declaro, escolho raquejada e não você J.S. Estúdios, meu amigo sou eu, vou A do Rafael Silva, galera de Campina lá em São Paulo Meu patrão vando, esse é estourado Se for com meu fã dos dois divinos Já fiz moto de motel, sentada em cima do bão Com a mulher por cima de mim, sentando e levantando Já fiz moto de motel, sentada em cima do bão A mina por cima de mim, com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Ela falou que é foda, é muito experiente E vai tomar de costa, e vai tomar de frente Vai tomar de costa e vai tomar de frente Caminhão, posto, pessoa, e o patrão da Luciena Arte, choperia, lá de Carreira, Zona, da Marais Eita, porrozinho Já fiz mato de motel, sentado em cima do banco Com a mulher por cima de mim, sentando e levantando Já fiz mato de motel, sentado em cima do banco A mina por cima de mim, sentando e levantando Sarrando, 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 piquicando Ela falou que é foda, é muito experiente E vai tomar de costa, e vai tomar de costa Ela falou que é foda, é muito experiente E vai tomar de costa, e vai tomar de frente E vai tomar de costa, e vai tomar de frente E vai tomar de costa, e vai tomar de frente E vai tomar de costa, e vai tomar de frente E vai tomar de costa, vem tomar de frente E tem três coisas nessa vida Que eu não troco por nada Cachaça, mulher, forró de vaqueada Cachaça pra beber, mulher, pra esquentar Forró de vaqueada, foi feito pra se dançar A metadeira mais estourada do meu Brasil Paredão da luta, mas nós, meu amigo, espanta Areca lá de viver no preço E todo final de semana, caindo na vaqueada Chamo meus amigos pra separar a boiada As vaqueiras vão com a gente montar de seu alazão Piseiro vai ser grande, vai rolar o porrozão E todo final de semana, caindo na vaqueada Chamo meus amigos pra separar a boiada As vaqueiras vão com a gente montar de seu alazão Piseiro vai ser grande, vai rolar o porrozão Pode ficar tranquilo, cachaça não vai faltar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar E tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Cachaça mulher, forró de vaqueada Cachaça pra aquecer, mulher pra esquentar Forró de vaqueada, foi feito pra se dançar E tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Cachaça mulher, forró de vaqueada Cachaça pra beber, mulher pra esquentar Forró de vaqueada, foi feito pra se dançar E todo final de semana, caindo na vaqueada Chamo meus amigos pra separar a boiada Vaqueiras vão com a gente montar de seu alazão Piseiro vai ser grande, vai rolar o porrozão E todo final de semana, caindo na vaqueada E chamo meus amigos pra separar a boiada Vaqueiras vão com a gente montar de seu alazão Piseiro vai ser grande, vai rolar o porrozão Pode ficar tranquilo, cachaça não vai faltar Vai ter mulher bonita e muito boi pra derrubar E tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Cachaça mulher, forró de vaqueada Cachaça pra beber, mulher pra esquentar Forró de vaqueada, foi feito pra se dançar E tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Cachaça mulher, forró de vaqueada Cachaça pra beber, mulher pra esquentar Forró de vaqueada, foi feito pra se dançar Isso é forró, não doide, meu padrão No planito, a unida, mas nós Simbora com farra, não, menino Eita, forró, azul Mais um sucesso, porra, dois doidos na voz do Farramão Composição Alisson Barroso Esse é o amor, amor, nós Farei o impossível pra não te perder Vou lá no céu buscar a lua pra dar a você E se você quiser, te trago o oceano Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo A nossa cama está vazia olhando pras paredes Não vejo mais nenhuma foto que a gente colocou Você levou elas embora junto com a minha vida Fez suas malas e me abandonou Até a grama do quintal já não está mais verde A flor que você mais gostava no jardim secou A nossa casa está virada de ponta cabeça E volta meu amor Farei o impossível pra não te perder Vou lá no céu buscar a lua pra dar a você E se você quiser, te trago o oceano Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Farei o impossível pra não te perder Vou lá no céu buscar a lua pra dar a você E se você quiser, te trago o oceano Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo A nossa cama está vazia olhando pras paredes Não vejo mais nenhuma foto que a gente colocou Você levou elas embora junto com a minha vida Fez suas malas e me abandonou Até a grama do quintal já não está mais verde A flor que você mais gostava no jato secou A nossa casa está virada de ponta cabeça E volta meu amor Farei o impossível pra não te perder Vou lá no céu buscar a lua pra dar a você E se você quiser, te trago o oceano Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Farei o impossível pra não te perder Vou lá no céu buscar a lua pra dar a você E se você quiser, te trago o oceano Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo Junto com o pôr do sol escrito eu te amo O nome dele é Beluna na terra Meu patrão Júlio Gatos da Marnais Paredão do doutor do Duardo Iraúna Meu patrão Gonçalo Daniel Alô Cali Pessoa Meu patrão Martino Obrigado meu Deus Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela E tava assim, deu pra ser uma besteira E um litro e um copo vazio e um celular no bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Todo mundo, não posso beber, grite, grite Mais uma coisa é certa E se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Todo mundo, não posso beber, grite, grite Mais uma coisa é certa E se eu ligar da merda E se eu ligar pra ela Estraga a minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela E tá passando eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular no bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Todo mundo, não posso beber, grite, grite Mais uma coisa é certa E se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Todo mundo, não posso beber, grite, grite Mais uma coisa é certa E se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estraga a minha vida ou a vida dela Meu patrão Fernando da casa de Itaja Lá em Pueirinho Meu patrão Vicente Santana Alô, vai pra pra roxar Meu patrão Luiz Lá do Algador A Gredão deixou o som Estourou a noite Eita menina Isso aqui é JP Barrador e meu forró dos dois de menino E sem sucesso meu patrão Edson Cantou o forró do bobe-bobe Estourou meu ré Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sem ir embora Arrubiado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram falando no celular Pro chiqueiro Foram contar Já tô pegando no meu pé E tô chegando a ligar Do que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando O paredão tá me estourando É que eu não vou sair Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Já que eu fui filmado Eu já fui bicho Garçom traz mais ruiz Eu vou me divertir Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Churrascaria Sou do celular De um marido Meu patrão Rivaldo e Rivaldo Alô Não vai do bar Deixa o recorrer Sabe Eita pegada Segura o meu patrão Olha caramba Já passou Toda cinco horas Eu aqui embriagado Arroviado De mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viro eu falando No celular Fuxiqueiro Foro contar Já tô pegando No meu pé E deixa lá E eu vou bebendo Agora que a festa Tá bombando O paredão Tá me estourando É que eu não vou sair Tá todo mundo Bebo Tá todo mundo Bebo Já que eu fui filmado Eu já fui visto O garçom Traz mais o uísque Eu vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Aredão negão só Meu patrão Fernando Batista Tá mais nóis Minha galera Espanelhante Triunfo Eita forração Isso é forro Joginho ao vivo Isso aqui é J.P. Parra doi Meu porra dos doide menino Meu patrão Carlinho e Guadu Alô Júnior e Bacó Esse é sucesso Júnior e Viana E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo Que vai me mandar Imagine se ele subasse O que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Com o rosa todinha E você gostou Imagine se ele subasse O que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Com o rosa todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E tá ficando complicado demais E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo Que vai me mandar Imagine se ele subasse O que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu te passo de laranjinha Com o rosa todinha E você gostou Imagine se ele subasse O que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te passo contigo E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara pra falar, amor Isso aqui é JP Barrador e meu forró dos dois de menino Alô, rádio, papai é filme lá de pó A alternativa educadora é filme de baixinho E fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Chegou em casa tá cheirosa, toda de camisola E eu quero só você E eu sou teu e mais nada E topo qualquer parada E eu quero só você Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Meu patrão Zé Alberto Tamarcois Meu patrão Júlio Pós Alô, Sérgio Maravilhou Meu patrão Genaro Proxões Alô, Proxão O beijo pesa no sul E fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Chegou em casa tá cheirosa, toda de camisola E eu quero só você E eu sou teu e mais nada E topo qualquer parada E eu quero só você E, é, 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 é Fala pro papai o que você quer, é, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor J.S. Estúdio Meu patrão sou eu Desse amará Vamos nós Alô, Deuzinho Estouro Alô, quem tá noitado, velho Não me nega, não me nega Alô, oi Eita, porra, senhora E essa daqui é do meu parceiro Lázaro Vieira E Alisson Barros Eu tô chegando, eu tô chegando Com o som do meu paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o porrozão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Fique bem novinho Filho de pazendeiro Meu patrão Carlinho Alô, Juninho e Barçom Galera do mesmo atu Carreta, moça flor Paredinha do Cássimo Motor de Pau Grim Eu tenho muito dinheiro É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Eu não deixo ninguém pagar Sou filho de pazendeiro E gosto de raparigar No bar que eu chego O garçom pode derramar Tenho muito dinheiro É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Eu não deixo ninguém pagar Eu sou filho de pazendeiro E gosto de raparigar No bar que eu chego O garçom pode derramar Não volto hoje Não me espere pra dormir O meu relógio Só tem hora pra sair Sou desse jeito E gosto da minha vida assim Elas me chamam de rico Bem novinho Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sombom e paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Tem parra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico e bem novinho Filho de pazendeiro Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sombom e paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Tem parra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico e bem novinho Filho de pazendeiro Eu tenho muito dinheiro É o meu pai que dá Em todo bar que eu chego Não deixo ninguém pagar Sou filho de fazendeiro e gosto de raparigar No bar que eu chego O lugar só pode derramar Não volto hoje, não me espere pra dormir O meu relógio só tem hora pra sair Sou desse jeito, gosto da minha vida sim Elas me chamam de rico e bem novinho Eu tô chegando, eu tô chegando Com o som do meu paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Tem parra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico e bem novinho Filho de pazendeiro Eu tô chegando, eu tô chegando Com o som do meu paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Tem parra no caminhão Eu tô chegando, eu tô chegando Vai rolar o desmantelo Rico e bem novinho Filho de pazendeiro Valeu meu parceiro Zé de Freitas Obrigado pela participação Ajuda o doidinho Zé Que Deus ilumine seu sucesso Sempre meu é Tamo junto moral Joga pra cima que é sucesso Tchau 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 Tchau